Y da Yves Soloran, versão eau de parfum versus Y, versão eau de parfum. Qual desses dois as mulheres vão gostar mais? Qual é o mais sexy? Qual é o mais atraente? Fui para as ruas para pegar a opinião feminina para a gente saber qual desses dois vai ser o campeão. Já deixa nos comentários aí qual desses dois você acha que vai ganhar essa batalha. O Y versão eau de parfum ou o Y versão eau de parfum? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Igor Rabelo. Sou o primeiro canal de batalha de perfumes aqui do Brasil. Então se você gosta de perfume e gostou da ideia, se inscreva no canal para não perder batalhas como essa. Já tem o batalha do Y versão eau de parfum aqui no canal. Então dá uma maratonada aí, tem várias batalhas legais para você saber qual mulherada gosta mais, beleza? Se você quiser adquirir qualquer perfume importado, vou estar deixando o link na descrição do vídeo com o meu cupom de desconto. Sem mais enrolação, bora para o vídeo ver qual desses dois a mulherada vai gostar mais. Bora que bora! Ai Ana, eu tô com dois perfumes aí masculinos importados. Eu quero saber a sua opinião de qual desses dois você vai achar mais sexy, mais atraente de sentir no seu homem, sentir no seu marido, no seu namorado, beleza? Aí tem o perfume número um e o perfume número dois. Os dois são ótimos, mas... Eu acho que eu gostei mais desse. Número dois? Por que você gostou mais dele? Ele é suado, um pouco amadeirado, talvez... Mais sexy esse aqui. Mais sexy, tá? Legal. Qual nota que você dá para ele de zero a dez? Nove, ele é bem bom. Então gostou bastante dele. Gostei. E qual nota para o número um? Sete. É bom também, né? Bom, bom também. Você gostou do Y, versão Le Parfant, da Y. Lohan. E o que você deu nota set é da Y. Lohan também, só que a versão Out de Parfant. Nossa, muito bom! Ó, tô com dois perfumes aí masculinos, dois perfumes importados masculinos. Quero pegar a opinião de vocês, de qual desses dois vocês vão achar mais sexy, mais atraente de sentir nos homens, beleza? Beleza. Tem o perfume número um e o perfume número dois. Não comenta uma com a outra para não influenciar. Pode sentir bem para ter certeza. Decidiu? Decidimos. Decidimos. Número dois. Decidiu dois, três, dois? Dois. Dois e dois. Por que você gostou mais dele? É um cheiro mais gostinho, um é mais doce e um gosto mais doce. Mesma opinião, não sou muito só de perfume doce, então o dois é mais gostoso, parado a um. Mais forte e dá pra sentir, né? Tô com sentir no homem, você vai gostar mais. Qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 10. 10? Nossa, isso é muito bom, hein? E qual nota do número um? 9. 9? Bom também, hein? 10 e 8. 10 e 8? Nossa, bom demais. É, uma delícia, dois. 10 e 8. E o que vocês gostaram mais é o Y versão Le Parfum da Yves Soloran. E o que vocês gostaram um pouco menos, que você terá uma nota muito boa também, é o Y versão Eau de Parfum da Yves Soloran também. 10 e 9. Ele é gostoso, mas mesmo assim, ele é um pouco foado ainda. Ele é doce, ele é doce. Eu achei o primeiro mais de cheiro de sabonete. Ah, sim. Esse é gostoso. Não, eu acho que ele é bem cítrico. É, ele é bem mais forte. Qual, o número dois? Número um. Número um é mais cítrico. É, exatamente. Esse aqui lembra muito o sabonete. É? É. Um pouco de cheiro de limpeza? Esse aqui eu achei muito bom. Não, não cheiro de limpeza, sabonete. Sabonete. Não, parece que sai do boi e não faz o tecido. Só o do sabonete. Não, esse aqui é muito bom. É o dois, é o dois. É. Legal, qual nota que você dá pra ele dizer? Era dez. Dez. Então, dez. Oito. Eu ia toda. E qual nota pro número um? Número um, eu dou um sete. Não é forte. Eu acho que eu dou cinco, porque ele é muito forte. Cinco, você é sete. Sete. Ah, legal. Não é ruim não, mas eu prefiro ele. O que vocês gostaram mais é Y, versão Le Parfum, da Yves Saint Laurent. O que vocês gostaram um pouco menos é o Y, versão ou de Parfum, da Yves Saint Laurent também. Esse aqui eu gostei mais. Os homens podem usar que vai dar pra vaga. Vai dar pra vaga. Qual que vocês gostaram mais? Perfume número um ou perfume número dois? Eu vou ser mais do número um. Número um? Você. Eu gostei mais do número dois. Número dois. E você? Mais do número um? Por que você gostou mais dele? Ah, não. Eu acho que ele é mais forte. Eu gostei mais do que ele é um pouco mais doce. Mais adoccado? Sim, eu acho que sim. Número um, você gostou? Número um. Também gostei mais do que ele é muito forte. Qual nota que você dá pra ele de zero a dez? Um? Isso. Ah, um nove. Nove. Gostou bastante dele? Gostei. E qual nota pro número dois? Dois, eu acho que um cinco. Eu acho que é muito forte. É. Um, eu dou um nove. E pro dois, um sete. Também é bom. É bom também, né? Dois, eu dou nove, dez. Ó. E pro cinco, eu dou um sete. Olha, eu tô com dois perfumes aí masculinos importados. Quero saber a opinião de vocês, de qual deles vocês vão achar mais sexo, mais atraente de sentidos homens. Beleza? Aí tem o perfume número um e o perfume número dois. Pode sentir bem, pra ter certeza. Perfume número um e perfume número dois. Já decidiu? Sim. Foi rápido e você decidiu também? Qual que você gostou mais? Esse. Número? Número dois. Número dois. Você? Eu também gostei. Número dois também? Por que que você gostou mais dele? Não sei explicar, eu achei ele melhor. Um cheiro melhor. Se for pra sentir no homem, você vai gostar mais. Acho que ele é mais forte, eu acho que eu gosto. Esse eu achei mais suave, faltar durante o dia. Ah, sim. Ah, legal. Mas se for pra sentir em um homem, seria mais à noite. Mais à noite, tá. Seria o número dois. Qual nota que você dá pra ele de zero a dez? Dez. Dez? Nossa, então, se o homem usar, você vai gostar demais. E qual nota pro número um? O número um, ele também é gostoso. Eu amei muito. Mas seria novo. Nove? Ah, é uma nota boa demais também. Ah, é gostoso também, amei. Esse aqui, o número dois, eu dou dez. Dez também? Olha. E o número um, eu dou oito. Oito? É bom também. Vocês gostaram mais do Y versão Le Parfum, da Y Soloran. Não sei se vocês conhecem. E o número um é da Y Soloran também, o Y versão ou de Parfum. Então é isso aí, galera. Pra finalizar esse vídeo, tô aqui com a minha namorada. E amor, e tudo bem? Tudo bem. Olha, agora eu quero saber sua opinião, hein, amor? Qual desses dois você vai gostar mais de sentir em mim? Qual que é mais sexy? Qual é mais atraente? Lembrando que você não conhece esses perfumes, tá bom? Então, olha lá, pode sentir o cheiro deles. Perfume número um e o perfume número dois. Qual que é mais sexy? Qual é mais atraente? Precisa ela, viu, gente? Eu já tenho minha opinião, já. Decidiu? Já. Qual o número que você gosta mais? Gostei do dois. Por que que você gostou mais dele? Peraí. Não que o um seja ruim. É muito bom os dois. Mas esse aqui me chamou mais atenção, o dois. E qual nota que você dá pra ele de zero a dez? Seria um oito. E qual nota que é o número um? Um sete, seis, mais ou menos. Eu acho que eles são parecidos. São. Muito parecidos. Eu vi. É, porque o que você gostou mais é o Y, da Y, da Yves Saint Laurent, versão Le Parfum, e o que você gostou um pouco menos é o Y também, da Yves Saint Laurent, só que versão Eau de Parfum, da mesma marca. Mas o um também é muito bom. Muito bom, né? Mas esse aqui é bem melhor. Ah, então é isso aí. Valeu, Mori. Temos o nosso campeão, Yves Saint Laurent, versão Le Parfum, ganhou aí da versão Eau de Parfum, que particularmente gosto bastante. E também chegou esse teste aqui, bati na minha pele, gostei também, achei ele um pouco mais adocicado, mas tem que sentir ele mais aí pra gente saber qual vai ser meu gosto. Mas a opinião feminina gostou mais, a mulherada gostou mais dele. Já comenta aí, vocês concordaram com a opinião feminina? Vocês acham que o Le Parfum é melhor pra versão Eau de Parfum? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também, gente, compartilha com geral, compartilha com seus amigos que gostam de perfume, porque essas batalhas são muito legais pra gente saber a opinião feminina aí, pra usar aquele perfume na hora da conquista, na hora do xaveco, até mesmo conquistar sua namorada, né, sair, o encontro, em várias ocasiões. Então é isso aí, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, viu galera? Compartilha e dê uma força pro canal crescer, beleza? Espero vocês até o próximo vídeo, até a próxima batalha. Tchau, tchau!